E aí gente, cuidado, olha o trem que tá feio, olha o que aconteceu aqui, foi rapidão, tem uma moto lá dentro d'água e tem um carro também, olha o tanto que tá perigoso aqui, olha a Avenida Eli Alves Forte, que liga o Eli Forte ao Buganville Recanto da Zema, toma muito cuidado gente, olha o que aconteceu aqui, 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 olha o que aconteceu aqui. Muito cuidado mesmo, na hora que eu passei ainda, deu pra passar ainda, agora na volta, olha o que virou, tá vendo? Olha lá, um cross fox lá, graças a Deus que conseguiu tirar o cara lá de dentro, jogaram a corda pra ele, olha o tanto que a água tá forte, olha o perigo gente. Olha só, essa é a infraestrutura de Goiânia, olha que vergonha. Olha só, essa é a infraestrutura de Goiânia. Olha só, essa é a infraestrutura de Goiânia. Olha só, porque eu amo o mesmo congelo. Olha só, essa é a infraestrutura de Goiânia.